Eu tô triste, eu tomei três fora semana passada, lá mesmo? Não, na vida, um fora foi muito bom te contar esse fora, que o cara me deu 15 latas de cerveja E aí eu tomei um fora do Gratis, que faz live de LOL E depois eu tomei outro fora de uma outra pessoa também, que falou que só queria minha amizade E aí eu vou lá às vezes pra beber e chorar, mas aí eu faço um live pra ganhar um dinheiro Aí eu faço um shot de 10 reais